E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial, Dona Isaura, que está completando mais um ano de vida e recebe agora esta linda homenagem. Mãe, eu dou graças a Deus por sua vida, por ser seu filho e por aprender tanto com seu amor de mãe. Creio que Deus sempre tem grandes bênçãos para a Senhora, pois a Senhora tem sido uma mulher fiel, cheia de fé e com o coração repleto de amor. A Senhora tem andado com paciência, buscando sempre o melhor para a sua vida. Deus tem guardado os seus passos, tem sustentado a sua fé e esse amor é repassado. Eu sinto isso porque sou seu filho, sou fruto do seu amor, sou parte da sua história, um pedaço do seu mundo e o Senhor que se realizou na sua vida. Que Deus o concebe assim, especial, amiga, mãe e serva desse Deus que pode todas as coisas. Amo muito a Senhora e não tenho dúvidas em que sua capacidade de ser exemplo de amor continuará vencendo os limites do tempo. Feliz aniversário, essa mãe maravilhosa, que o Zé cubra você de bênçãos como recompensa pelo coração bondoso que existe no seu peito. Parabéns, minha mãe, do seu filho Francisco, que mesmo distante da Ana Isaura, não esqueceu que hoje é um dia muito especial. É o seu aniversário. Feliz segunda-feira para todos. Feliz aniversário, mãe. Saúde, abenço a mãe. Deus lhe proteja sempre. Muita saúde, felicidade. Tá bom? Beijo. Parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.